Fala molecada de youtuber, quem está falando aqui é o Thiago Mendoza e hoje nós estaremos fazendo o 19º episódio de FIFA 17 de modo carreira, é! Então galera, hoje será o jogo da liga, só que não, hoje será os dois jogos talvez mais importantes da história, aqui não, da história não né, mas os dois jogos mais importantes até aqui do FIFA 17 do nosso modo carreira, beleza? Será o último jogo da Champions League da fase de grupos, valendo liderança, nós estamos na liderança, mas se o Porto ganhar, eles tomam a liderança de nós E oitava de final contra o Gazelek, nós enfrentamos a primeira fase contra o Knights, ganhamos e agora estamos já nas oitavas E esse jogo aqui nós vamos pular, beleza? Tomara que nós consiga uma vitória Eu vou aqui com o time reserva, aqui ó, time reserva, será que está mesmo? Time reserva, vamos aí pular e vamos ver se a vitória vem para o nosso lado, vamos que vamos! Vou pular agora, vai vir, com fé em Deus essa vitória vai vir, 2x2, um empate bem agitado viu? Um gol nosso foi de Bernad e Ogenda e o gol deles foi Reus e Minga, beleza? Um empate aí, é, tá ruim mas tá bom e agora vamos para o jogo mais importante aí ó A tabela nossa aí ó, nós estamos com 5 jogos, será a última partida fora de casa 5 jogos, 10 pontos, eles ganhados vão para 11 pontos e aí ó, nós pode sair, se nós perder esse jogo Nós pode sair da Champions League, sabia? A Roma pode ganhar e fuder tudo com nós, se nós perder para o Porto Então nós tem que sair com empate pelo menos Se nós perder, nós pode estar se despedindo na fase de grupo da Champions League Vai ser complicado? Vai Mas nós vamos ter que ir com força total Quem me titular aí, vamos parar de enrolar e vamos que vamos galera! Vai começar o jogo Porto contra Paris Saint-Germain 2 jogos complicados viu? O Paris com a pressão Será que a pressão total O Porto aí, a tabela tá complicada O Paris ainda pode sair nessa Champions Último jogo, complicadíssimo Serão os dois jogos mais difíceis aqui, até nós aqui No FIFA 17 Prepare o seu coração viu? Hoje o dia vai tremer, a tela vai cair viu? O Paris pode dar seu primeiro passo para chegar às oitavas O Paris pode chegar às oitavas já E comemorar Já chegando às oitavas já é um primeiro passo muito grande para levantar o título Inédito que o Paris nunca conseguiu Fora de casa O Porto vai dar saída Começa o jogo aqui Porto contra Paris Fique ligado Hoje a terra vai tremer O mundo vai cair Paris luta pelo empate Matuidi Esse aqui é a considerada fase de grupo da morte Com Paris, Porto e Roma Pastore Matuidi Maxwell Matuidi dominou Tentou o chute E já tentou dar o carro no Marinho Não pode fazer isso Matuidi Bem arfa Achou bem de Maria Chance boa do gol Encheu bem de Maria Pintama Pro gol Bezema Gol Do Paris Saint-Germain Aos oito minutos Número 15 Bezema Ô Bezadeus Como você prefere Já é o terceiro gol De luta Tá bem sim Tá bem Tinha perdido um gol de pênalti Aí na liga Há dois jogos atrás Aí no episódio Anterior Eu acho Se eu não me engano Agora o Porto vai ter que ir pra cima E vai com a boca Tentou passar Maxwell Thiago Silva Bem arfa Bezema Chegou Driblou um Vai passar Na seguida Achou o Lucas Cacilhas Pastore Bezema Que jogo é esse Matuidi De mais Maria De mais Maria Betel Taca pro Bezema Cacilhas O Paris pressiona Vem com o Matuidi Dominou Encheu o pé Foi muito longe Matuidi Pastore Pastore De novo Achou bem O Caribe Bezema Olha Chegada Pediu Cruzamento E é Escanteio Para o Paris Já pediu Ali o Ben Arfa Pastore Tocou Pro Ben Arfa Ben Arfa Chegou Achou Toque Pro Ben Bezema Olha Marquinhos Cacilhas Dois minutos Dois minutos De acréscimo Vai acabar o primeiro tempo E que bolão Que o Porto fez Olha Chegada Já vai acompanhar O Meunier Afasta Meunier E apita o Abitur Final do primeiro tempo Jogo muito complicado Um Para o País Mais o que merecido Zero para o Porto Nesse momento Cadê aqui O Porto Vai caindo Fora O Romo Vai ganhando Fora de casa Do Burgo E nesse momento O Porto Vai dizendo Adeus O Porto Vai dizendo Adeus A Champions League Adeus Vai ter que reagir Mas se o Porto Virar Quem vai dizer Adeus É o Paris Bezema Chegou O Ben Matuidi Passou Pro Di Maria Dominou O chão Dupro O goleiro pegou Lucas Moura Cruzou Vendeu Macacilhas O Porto Tem que ter A virada A bola Passou muito Perto Do lado Do trap Corona Cruzamento Marquinhos Afastou Parisa Ganhando De 1 a 0 André André Thiago Silva Afastou O Porto Tá melhor No jogo Agora Nesse segundo Tempo Maxwell Tá preocupado Ali Corona Chegou Maxwell É falta Para o Porto Pode sair Chutando Direto Agora É o mais Complicado É sair Chutando Não Ele Tocou Para Seu Pé A bola Passou Longe De Deporte Chance Boa Corona Já saiu Jogando Ali Olha Quem Vem É o Matuide Afastou Errado Quem Vem É o Trape É A bola Ficou Para o Paris O Matuide Afastou Tudo Errado Quem Podia Ter Vindo Foi O Trape Viu Olha A chance Meu Nier Trape O Porto Tá Bem Melhor Do Que O Paris Nesse Segundo Tempo Lucas Moura Olha A chance Olha Cruzamento Marquinhos E Escanteio Para O Porto Mezemar Voltou Até Para Marcar O Thiago Tá Ali Eu Coloquei Mas Agora Na Defensiva Tem Que Segurar Total André André Quase Gol Quem Vem É Eles Meu Nier André André A bola Passa Muito Longe 81 Minuto Já O Trape Fala Para Todo Mundo E Para Frente Vai Entrar O Zagueiro Felipe Que Aperta Bem Chegou Pedalou Não Ele Deu Tirada Ali Gol É Do Paris Benzema É Pra Acabar Com a Festa Do Porto Agora O Porto Está Fora Mesmo Dois Para Paris Mais Do que Merecido Zero Para O Porto Benzema O Segundo Gol Neste Jogo E O Quarto Dele Nesta Champions League E O Porto Vai Dizendo Adeus Nesta Champions Na Fase De Grupo Da Morte Quem Vai Classificando É Paris Em Primeiro Em Segundo É Roma Meu Deus Faltando Aí Três Minutos Para Acabar O Jogo O Juizão Apitou Final Do Jogo Paris Saint Germain Dois Porto Zero O Porto Diz Adeus A Champions League O Porto Está Fora Na Fase De Grupos O Paris Se Classifica Para Oitavas Fora De Casa Aqui Em Portugal Por 2 A Zero Karim Benzema Marcou Os Dois Gols E Agora Vamos Também Para Fase Decisiva Oitavas De Final Da Copa Francesa Vamos Agora Para Esse Jogo Vamos Que Vamos Então Galera Agora Será Mais Um Jogo Decisivo Paris Saint Germain Contra Gazelleck Oitavas De Final Da Liga Francesa Nós Ganhou Na Outra Fase E Agora Estamos Nas Oitavas De Final Será Um Jogo Muito Complicado Tomara Que Nós Conseguimos A Vitória E Saia Feliz Da Vida Vamos Vamos Para o Jogo Galera Com Fé Em Deus Vamos Com Essa Vitória E Comemorar Muito A Quartas A Classificação Para As Quartas Beleza É Isso Vamos Para o Jogo Só Vou Definir Vamos Com Essa Camisa Aqui Não Aqui Azul E Ele Vai Complicar Um Pouco Hoje Mas Vermelho É O Único Jeito Então Vamos Para o Jogo Será Último Título Lá Mesmo Vamos Para o Jogo É Em Casa Vamos Vamos Galera Vai Começar O Jogo O Paris Enfrenta A Jace Não É Se Uma Pressão Caldeirão É Copa Francesa Meu Deus Vamos Vamos Paris Vamos Sai Com a Vitória Tá Em Casa Benzema Chegou Virou A Gê Se Boa No Gol Do Benzema Dominou A Gê Pro Gool Pro Gool Benzadeus Gool Do Paris Saint Germain Aos 3 3 Benzadeus Voltou Com Tudo Depois De Pernalte 1 A Zero Para Paris Saint Germain Já 3 Minutos De Jogo Lucas Moura Meunier Achou Bem O Lucas Olha A Chance Bando Voo Sem A Fá Chegou Benzema A bola Vai Sair Tim Maria Matu Benzema Chegou Lucas Moura É Pernalte O Juiz Não Deu Nada Eu Eu Achei Tiago 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 Ali Tiago Maria Já Botou Toca Livre Pastore Olha Matuidi Olha A chance Do Benzema Tocou Benzema Arfa De Goreira De Mar Silva Ele Demais Ele Demais Matuidi De Maria Chegou Meteu Tocali Para o Benzema Chance boa do gol, Benjamin Do Lucas, achou bem o Ben Afa Olha a chance boa do Di Maria Chegou, virou, olha a chegada do Di Maria Tocou pro Curdaia Bateu e foi pra fora Bateu ali nos zagueiros Já pediu ali de novo o toque Quem vem é o Lucas, ele chegou bem Meteu o cruzamento, foi pra fora Olha o balão que eles fez Olha a chance boa do gol O Trappi saiu e fez milagres O Trappi saiu do gol E virou gigante Trappi Escanteio agora Olha a chance boa deles aí O PSG tá cumprindo Tiago Silva Pastore, Lucas Moura Triplou, Elana Goleiro deles aí Fez uma defesa Vai acabar o jogo Falta 10 minutos pra acabar O primeiro tempo, viu Ih, o jogo tá complicado Matuidi tentou Lemoyne Olha o Clérico Olha o Clérico Chance boa O segundo tempo, apituar Começa o segundo tempo aí do jogo Vamos que vamos Paris Confirmar a vitória e se classificar para as quartas de finais da Copa Francesa Matuidi Matuidi Na trave Matuidi A bola bateu na trave Quase No segundo gol do Paris Lucas Moura chegou Olha a chance boa do gol Achou bem arpa Tentou botar o toque Não deu No Matuidi Ali a chance boa do bem arpa Meteu a correria O bem arpa Ele tem a chance de fazer o segundo gol do Paris Já meteu Toca ali pro Bezevá Chance boa do gol Cortou o Bezevá Chuta pra gol O goleiro Elana pegou Defesaça do goleiro Elana Pastore Di Maria Virou Di Maria A chance boa do gol Olha a chance Chega lá do Di Maria Pegou Vai Elana pegou Que defesa do goleiro aí Elana Descantei de novo pro Paris Vai mandar o cruzamento ali Faltando 15 minutos pra acabar o jogo Tiago Silva na trave Bezevá Pra fora Tá aberto E Tiago Silva tá nervoso Meu Niel Bezevá Virou Chance boa do gol do Bezevá Olha a chegada Di Maria virou Vai chuta pro gol Elana Outra defesa do goleiro Di Maria De mais Maria Já meteu Toca ali Matuidi Vai ganhar Matuidi Ganhou Cruzamento É um cruzamento Pastore ali Olha a chance A linda O goleiro Elana pulou E pegou mais uma Di mais Maria Conseguiu virada ali E tentou sair jogando Não deu Faltando 3 minutos pro jogo acabar O Paris vai se classificando Para as quartas e finais Da Copa Francesa Todo mundo nervoso Pedindo pro jogo acabar Quem vem pro ataque são eles Pastore segura Evita E o doido apito final do jogo O Paris está nas quartas e finais Da Copa Francesa É Se você gostou desse vídeo Deixa seu like E quem não é inscrito ainda Se inscreva-se no canal galera Que vitória E eu aqui Valeu aí Pela vitória aí E quem não é inscrito Se inscreva aí Comenta no canal aí Inscreva-se no canal Deixa seu like Tô aqui pra mandar O Castor pediu aí Pra me mandar um salve Salve Castor Troy Obrigado por assistir o canal aí E o jogo aí Do FIFA 17 Modo carreira Tô mandando um salve aí pra você E é isso Invincible